Estou com dificuldade de me organizar com a casa encomenda. Graças a Deus está bombando, hein? Em fazer o seu curso, prazo de entrega, preciso de dicas. Bia, organização é prioridades, tá? Se a gente tentar fazer tudo, a gente não consegue. Então, o que você faz? Você se organiza no dia anterior. Dica da Pri aqui, ó. Eu me organizo, na verdade, eu me organizo no domingo à noite. Como que eu faço o meu planejamento aqui? Eu pego uma folha e eu coloco numa folha, no domingo à noite, tudo que eu tenho pra fazer na semana seguinte. Tudo! É só coisa de trabalho? Não! Quantos dias eu tenho que fazer o almoço? Quantos dias eu tenho que fazer... Hoje não, né? Hoje eu tenho uma fada madrinha aqui que me ajuda muito, que é a Marlin. E ela cuida aqui da casa pra gente. Mas isso hoje, tá bom? Faz pouquíssimo tempo que ela tá aqui. Mas antes, quando eu fazia toda essa parte, né? Quantos dias eu tenho que arrumar a casa? Quantos dias eu tenho que fazer o almoço? Quantos dias eu tenho que... Nessa semana, a criança tem dentista? A criança tem futebol? Qual o dia da semana? Quantas vezes? Então, eu colocava tudo. Porque a gente não só trabalha. A gente faz muitas outras coisas. Se a gente programar a nossa vida só com o nosso trabalho, a gente vai se frustrar. Porque chega no final, a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente escreveu. Porque surgiram centenas de outras coisas pra gente fazer. Porque a gente não faz só o trabalho, né? Então, coloca tudo o que você tem que fazer. Tudo! E aí, eu coloco assim. Tudo que eu tenho pra fazer durante a semana. Por exemplo, assim, ó. Eu vou listando tudo o que eu tenho que fazer. Na semana toda, tá bom? Tudo. E depois, eu vou distribuindo durante os dias da semana. Isso daqui é um planejamento semanal. Quem é aluna da Pri, tem esse planejamento semanal lá no curso. Em dois modelos, duas estampas diferentes. Pra imprimir e fazer o seu próprio planejamento. Pra não se perder, tá bom? Então, eu listo aqui, ó. Atrás. Tudo que eu tenho pra fazer durante a semana. Atrás da folha. E na frente, eu vou distribuindo o que é de cada dia. Só que, você tem que distribuir... Quando você for distribuir aqui, ó. Nos dias da semana. É muito importante você colocar primeiro o que é prioridade. Por exemplo, na terça... Na quinta-feira. Você tem uma coisa muito importante pra entregar, por exemplo. Então, na segunda-feira. Você tem que criar aquela arte que você tem que entregar na segunda. Então, é a sua primeira tarefa. Você vai colocando nos dias que você tem que fazer. Só que as primeiras coisas são as prioridades. Sabe? É aquilo de... Isso daqui também é uma boa ideia, ó. Planejamento diário. Tá? Isso daqui foi o planejamento que eu fiz pro kit dos dias de professores. De vocês, tá? E aqui, ó. Você lista tudo que você tem que fazer. E olha o que tá escrito aqui, ó. Prioridades. Prioridades. É isso daqui que é urgente. Que é importante. É isso aqui que não pode passar pro outro dia. Então, é nisso aqui que você vai focar. Terminou isso aqui? Você vai continuar seguindo a sua lista. Tá bom? Então, não adianta a gente querer fazer tudo. A gente querer arrumar tudo. A gente querer dar conta de tudo. É impossível. Não ache que isso vai dar certo, tá? Porque, gente, você vai ficar frustrada, desanimada. Não dá, gente. Não dá. A gente tem que estipular prioridades. E aquilo que é prioridade, a gente tem que dar conta de fazer. Porque não pode passar pro outro dia. E então... E depois do restante, a gente vai fazendo. Tá bom? De acordo. Mas coloque no seu planejamento. Não esqueça. Se você faz caminhada todo dia, coloca no seu planejamento. Aquele horário você vai fazer uma caminhada. Quantas vezes por semana? É aqui tudo. Você tem que ir no salão. Você vai fazer a unha. Você vai fazer alguma coisa que é fora. Você precisa colocar tudo ali. Que você tem que produzir. E depois você vai separando por prioridades. De acordo com os dias. Tá bom? Pra mim, é o jeito que funciona. Agora, no seu caso. Se você está bombando de encomendas, como você disse. Aí, e eu fico muito feliz. Talvez uma coisa que ajude você muito é delegar funções. Tá bom? Aqui, por exemplo. Eu estava nessa situação há algum tempo atrás. Aqui, eu estava trabalhando muito, muito. Gravando muito vídeo. Fazendo muita aula. Fazendo muita live. Produzindo muito conteúdo. E a gente estava sem condições de eu parar pra fazer comida. De eu parar pra arrumar, pra lavar, pra limpar. Então, eu preferi contratar uma pessoa que fizesse tudo isso. E me dedicar exclusivamente no meu trabalho. Então, eu... Foi melhor pra mim delegar essas funções e focar aqui. É claro que você não precisa focar em tudo isso. Mas, assim, se você consegue pagar uma pessoa pra fazer uma limpeza na sua casa uma vez por semana, você fica livre disso. Você consegue focar esse tempo que você estaria arrumando a casa, colocando, limpando e fazendo todas essas coisas. Você consegue se dedicar mais ao seu trabalho. Então, é muito importante vocês sentirem o momento que é o momento de delegar funções. Você ganha muito mais trabalhando no seu... Produzindo no seu trabalho do que limpando a sua casa. Quanto você paga pra alguém limpar a sua casa uma vez por semana? E quanto você ganha trabalhando um dia inteiro? Porque ninguém limpa a casa em meia hora, né? Ninguém limpa a casa em duas horas. A gente limpa a casa o dia todo. Então, esse dia inteiro perdido de trabalho, quanto você deixa de ganhar? É essa conta que você tem que fazer. Vale a pena, né? Uma vez por semana você ter alguém ali pra fazer isso pra você. E você arrebentar de trabalhar e ganhar três vezes mais do que o que você paga pra limparem pra você. Então, é isso daí que precisa... Chega uma hora que a gente precisa aprender a delegar funções.